Para o reinício da nossa sessão, solicito ao vereador Gley Martins que inicie a nova sessão extraordinária. Vereador Paulo de Lima, vereador Eugênio, vereador Avil Bonfilho, vereador Luiz Lacerda, vereador Eberma Medi, vereador Sargento Alberto, vereador Pedro Mariana, vereadora professora Geri, vereadora Miria Garcia, vereador Mespa, vereador Lizier, vereador Ederson Lopes, vereador Cleio Martins, Presidente, eu concordo o suficiente, concordo o suficiente, sobre a proteção de Deus, declara aberta, presidente de sessão, solicito ao vereador Jeque que faça a leitura do texto do Bíblio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha e até de noite me adverte, o meu coração está em festa. Minha alma é jubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois vós, a vez de me deixar, entregue à morte. Nem vosso amigo conhecer, conhecer a corrupção. Vós me ensinais, vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícias, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Salmo 15 Palavra do Senhor Palavra do Senhor Pequeno expediente Sem ações para o Pequeno expediente, passamos a ordem do dia. Me convida novamente o vereador Gley Martins para a apelição de cósmica. O vereador da ordem do dia, mas... O vereador Paulo Lima, o vereador Jérico Brineiro, o vereador Avildo Feino, o vereador Dizia Zé Borges, o vereador Luiz Lacerda, o vereador Eberma Mamede, o vereador Sargento Pereira, o vereador Frenko Aldair, o vereador Jair Carlos, o vereador Sargento Alperde, o vereador Pedro Mariano, o vereador professor Geli, o vereador Miri Garcia, o vereador Vespa, o vereador Ederson Lopes, o vereador Duê Martins, 4% do presente. O concordo, o sinto que fica iniciada a ordem do dia. Solicito o vereador Verador Ederson Lopes que faça leitura dos projetos na palta. O processo em segunda votação, processo 75.2016, autoridade do Prefeito Municipal, altera dispositivos à lei complementar de 1212 e 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do prédio de cargos da rede de vencimento da administração direta para que as imputações nos excepcionadas. Processo em segunda votação, senhor presidente. O processo de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei 212, está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica nos contratos com a referência. Aprovado. Processo em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, processo 036-2016, que altera o dispositivo da lei nº 203, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do prédio de cargos da rede de vencimento do profissional de saúde do município de Anápolis. Segunda votação, senhor presidente. Processo também de autoria do prefeito, que altera o dispositivo da lei 213, e está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica nos contratos que se manifestam. Aprovado. Processo em segunda votação, processo 037-2016, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das atarquias e das fundações municipais. Em segunda votação. Processo também de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei 2073, discutirá. Discussão. Discussão. Na discussão, o vereador Paulo Guilherme. Presidente, só queria agradecer os nossos vereadores pelo empenho e pela dedicação, e ao nosso prefeito João Gomes, sempre pensando na nossa cidade e nos funcionários, eu agradeço de coração a todos os vereadores o empenho nessa sessão, principalmente o presidente. E hoje, nessa sessão, eu fiz uma sessão, apesar de alguns postos, mas dois parabéns para todos. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Guilherme. Para esse convívio do nosso deputado, vereador Mauro, estamos aqui para a parte. O processo continua em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contratos se manifestam. Aprovado. Aprovado. Nós nos parabéns ao prefeito e aos nossos servidores que tiveram conquista significativa na data de hoje. Parabéns a todos. Sem mais nada. Aprovado. 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 Aprovado.